E aí pessoal, tranquilo, Marcelo Bildrone na área, juntamente com os meus parceirinhos aqui de Aé Carvalho, que estava no dia desse voo aí, e a gente ficou conversando e apreciando esse belo visual que tem Itaquera. Nosso voo de hoje, a gente vai estar explorando o estádio Arena Corinthians, um estádio que tem capacidade de mais de 49 mil cadeiras, multiplicar por baixo a 15 reais, a gente chega a um denominador satisfatório. Tudo bem que uma estrutura dessa é necessário também ter um faturamento. E aproveite para se inscrever no canal, ok? E vale lembrar que o canal aí está crescendo, cada vez mais inscritos. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho e deixe o seu comentário na descrição do vídeo, vídeo. Ok? E juntos vamos estar aí compartilhando aí as belezas e a beleza de hoje é o estádio Arena Corinthians. É muito interessante que nesse voo aí eu peguei o sistema de irrigação do gramado, aí é todo vapor, né? Tudo automatizado. Então olha que interessante pessoal, né? O sistema de irrigação aí do estádio e claro, por mais que não tenha jogos, né? Mas o gramado precisa ter aí, né? Precisa se manter, né? Trata-se de grama, né? E grama precisa ali de ter a sua irrigação, precisa de ser molhado, né? Para manter esse verde muito bonito aí e acredito que esse tapetão, né? Esse estádio tem aí, né? Então esse sistema de irrigação é para que o gramado também está intacto independente de jogos de futebol. Então como eu havia dito, é o estágio que tem a capacidade de mais de 49 mil pessoas, né? E é muito bonito. Olha a estrutura do telão e aí ao fundo a gente vendo a radial leste. Então como eu havia dito, tem vários pontos a ser explorado. Tem aquela creche ali no fundo fundo também, onde tem uns bonecos, né? Que eu também quero chegar ali com drone. E aqui a gente tá fazendo aí esse voo exploratório no estádio Arena Corinthians. Estamos aí passando aí bem em cima aí no teto e naquele modo tripod, né? Vamos dizer assim, bem devagarzinho. Vale lembrar que esse sistema tripod não tem no Mavic Mini, então aí no dedo mesmo que você vai ali navegando, vai pondo velocidade, vai tirando. Olha que visual bonito, galera. Essa estrutura aí foi toda projetada aí para a copa, né? E aí ficou aí esse visual lindo. E a outra área que eu quero explorar também é aquela passarela ali no fundo. Então é um lugar a ser explorado aqui nessa região, eu não falo. E aí no fundo, onde aparentemente parece ser três caixas d'águas, mas que não é, ali fica o planetário. Isso mesmo, ali fica o planetário, onde tem várias exposições de fotos com imagem da Lua. Tem ali aqui, é microscópios de altíssimo alcance, né? Então é uma área bem legal para a gente tá explorando aí futuramente, mas por enquanto vamos aqui concentrar aí no Palácio de Mar, né? E olha o brasão ali do Corinthians. nos voos futuros aí eu quero aproximar bem mesmo esse brasão aí. Olha só, é muito bonito. E tudo bem aí, né? O estádio tá parado, aí chove, aí ficam essas manchas aí, que não é legal, né? Mas acredito que em breve eles vão estar limpando. E aí nesse voo eu venho retornando para a base, porque a bateria já estava já nos seus 30%. E aí eu costumo não voar com uma quantidade de carga aí menor que 30%. Quando dá o 30%, eu já gosto de retornar a base, ok? E aí a gente tá retornando. Agora aí, pessoal, ó, agora a gente vai para o voo do desespero. Na verdade, esse vídeo tava bem aguardado aí. Tava todo mundo na expectativa, porque eu divulguei o trecho desse vídeo, onde a gente vai explorar aí essa região aí ao fundo, onde tem essa construção, onde tem essa caixa d'água. E aí durante esse voo eu fiquei curioso para saber o que que era aquela construção, o que era aquele galpão. E aí fui aproximando o drone, tá? Olha, é uma área que tem um descampado aí enorme a ser explorado também. Quero tá voando bem baixinho aí nesses terrenos. E aí, essa construção, esse galpão me chamou a atenção. Até conversei com meus coleguinhas que estavam aí no dia do voo, o que seria isso? Aí chutei ser uma fundação casa não era, chutei ser uma faculdade não era, e aí pesquisando descobri que esse espaço aí é daquela empresa atento de telemarketing, né? Então aí funciona aí um sistema de telemarketing da atento. Pode observar que vem pessoas ambulantes, né? Aquela profissão liberal, onde eles trabalham por conta. Então eles montam aí, ó, a mesinha. E depois que eu descobri que era atento, que aí eu fui ligando uma coisa com a outra, né? A mulher tá ali, vai pôr a mercadoria, ela tá vendendo, tem um banheirinho químico ali. Aí eu vi essa galera entrando, aí eu pensava, o que será que é isso daí? Mas aí pesquisando descobri que esse daí é um espaço daquela empresa de telemarketing atento. E na Praça da República tem um prédio muito bonito deles. É uma empresa aí muito grande, né? De telemarketing, pra ser serviço de telemarketing atento. Aí pessoal, ok, fui voando baixo, aí explorando bem. Aí deu uma olhada no segurança ali. Não sei se ele percebeu o drone, acho que ele não percebeu. E aí eu fui me aproximando aí desse teto. E aí a gente observa que é uma construção nova. Porque o teto tá branquinho. Uma construção nova. Aí fui me aproximando naquele sistema tripod, né? Bem devagar, atento a todos os detalhes. E aí até então, nesse dia aí, eu tava tentando descobrir o que era. Aí me aproximava. Aí já baixei o gimbal aí pra ver o telhado. E o telhado tá em ótimas condições, né? A gente observa que é um telhado novo. Então aí nada mais é que o prédio da... Ah, prédio não. É um galpão, né? Vamos dizer assim, um espaço da atento. Coisa de telemarte. Mas aí, nesse dia, mais uma vez, eu fiquei pensando. O que poderia ser? Uma fundação casa. Uma fábrica. E fiquei explorando essa região. Aí, a hora que eu vi essa caixa d'água aí, eu tô num tal de fazer órbita. Todo voo, eu enxergo algum obstáculo aí. Eu quero orbitar, né? Com o drone. E aí eu fiquei já estudando esse espaço. Olhei pra essa caixa d'água. Aí fiquei analisando o espaço que eu teria pra fazer a órbita. Olhei pra essas árvores. E repare como o drone é bem estado. Olha como as folhas se movimentam. Tava ventando aí. E o drone é muito estável, esse Mavic Mini. Esse drone tá de parabéns. E aí, ok. Fui fazendo ali toda a medição. Fui observando. Aí, baixei o gimbal pra ver qual era ali a minha referência. Que eu vim, na verdade, derivando ali, né? Pra trás. E observando todo o espaço. Ali o muro foi a minha referência. Aí fiz uma medição prévia aí. Falei, ok. Só que aí foi o meu erro. Eu comecei a tocar o drone pra frente. Olha aí, ó. Eu toquei o drone pra frente. Aí, aproximadamente uns 4 metros. Aí, virei o drone. O sentido anti-horário. Observei ainda. Nessa fase aí, eu tava na medição, né? Aí, olhei pra caixa d'água novamente. E aí, eu falei, agora eu vou orbitar. Mas, reparem qual foi o meu erro, pessoal. Naquela hora, que eu afastei o drone pra frente, ali já foi o meu erro. Porque eu afastei o drone pra frente, automaticamente, quando eu fosse orbitar, eu ia pegar a lindeza aí das árvores. E veja só. Então, aí, eu orbitando, orbitando, orbitando. Aí, pessoal, eu vi a árvore entrando. E aí, fiquei, falei, caramba, caiu o drone. Mas, não. Aí, eu olhei no visor, o drone não caiu. Aí, eu fiquei com o gimbal, aí, observando o espaço que eu tinha pra sair. Aí, eu olhei pra cima, dava pra sair. Aí, eu falei, opa, é por aqui que eu saio. E, graças a Deus, na batida que o drone deu, ele não caiu. Ele manteve ali no ar. E aí, eu vi essa brecha, pessoal, sair. Mas, já saí dando glória a Deus, dando aleluia. Agradecendo a Deus, aos anjos do Senhor. Porque, olha, foi um susto. E, detalhe, pessoal, nessa data, eu tava muito feliz. Foi um sábado, onde eu completei mais um ano de vida. E aí, pessoal, passei um susto desse. Mas, graças a Deus, o drone bateu e não caiu. Depois, vocês podem até voltar esse vídeo aí, quantas vezes vocês quiserem. Que, olha, o Mavic Mini é um ótimo drone. E, depois dessa, eu virei fã desse drone. O avião passando ali. Essa galera aí é do Aeromodelismo. Então, graças a Deus, nesse dia aí, depois desse sufoco, pessoal, eu voltei pra casa super contente pelo livramento que Deus deu. Certo, pessoal? Muito obrigado aí por acompanhar a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ativar o sininho, deixar seus comentários. E até a próxima. Essa galerinha aí é lá de Aê Carvalho e os parceirinhos. Valeu demais, gente. Fique com Deus. É nóis.